Tu, 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 tu. Como é essa? T найти. Esse conteúdo é gravado em qeite.live, de segunda a sexta, partir das duas da tarde. Eu quero uma ajuda para... Eu quero... Desobstruir. Quero passar para vocês, tá bom, galera? Só pode se esconder dentro da casa até o deck e só no andar de cima. Porque esse mapa é muito grande e aí não daria pra gente jogar nele, tá bom? Lá de fora não dá e lá de baixo não dá. Só a parte de cima e até o deck, beleza? Caralho, ainda tá nesse papo de VHS, mano? Então é só essa parte aqui de cima? Isso, e fecha as portas. O telhado conta como andar de cima, né? Não, lógico que não, pô. Telhado, velho. Pô, na moral... Ué, eu mando lá de cima, não é? Os caras já querem se esconder no telhado, mas para de tragar nada. Eu já tô lá. Cara, eu tive pisce, velho. Eu tive pisce duas vezes, velho. Você tava se mexendo, Zé. Eu tava se agenteando. É uma planta viva, caralho, se mexe. Não, é um vaso, você não era uma planta. Ai, tem um negocinho rosa aqui, ó. Olha lá, tem uma textura bugada só no mapa todo. Não, tem um monte de pixel roxo aqui. Tem pixel no chão. É, pra mim também. Ah, aqui, ó. É verdade, agora eu tô vendo. É que pra cor não fica assim, velho. Não, Kijão deve ser uma peça pequena escondida no canto do mapa, velho. Certeza. Pequeno igual seu. Isso, mano. Tamanho, poxa. Caralho, pra que falar do meu pau, velho? Caraca, eu tava falando do tamanho, tá ligado? Do teu pau, mas não veio o caso, né? Ah, voltei. Kijão, como é que foi? Tem que ficar todas essas horas sem energia elétrica, mano? Me conta aí como é que se alucina o negócio aqui. Cara, eu peguei o celular, botei crédito no 4G e fiquei mexendo. Mano, e o calor insuportável que deve estar aí, entendeu? Então, mas o meu quarto, ele é mais quente do que a minha sala. Porque a sala tinha um puta móvel gigante que dividia ela, que era onde ficava o PC antes. A gente destruiu esse móvel, depois eu até te mando foto dele pra você ver. E agora tem tipo uma puta abertura com uma porta da sala e vai até a cozinha. Ou seja, três janelonas grandonas com o ar entrando. Caralho, não achou mais ninguém não, velho. E eu, Zaza? Eu tô bem também, não tô, Zaza? Olha pra mim. Zaza, você que tá no time deles aí, Zaza. De 0 a 10, o quão lixo é o esconderijo deles, Zaza? Sem clubismo, sem clubismo. Qual que é o nível de lixo total e tá de boa? Mano, de 1 a 5 é lixo total. De 6 a 8 é ok. E de 9 a 10 é tipo, tá justo. 7. Não, 8, 8, 8. É, 7 e 8. Tá de boa. Nossa, meu Deus do mundo. Dos dois então, né, tá... Nossa, dos Xus, tá o 8, 8 e 9. Na moral. Não pode. Achei. Achei. Ô, gente, checa as coisas, mano! Eu falei que eu tava aqui, o deck fora pode? Sim, até o deck pode. Ele era uma caixa em cima da outra caixa, porra. Eu não fui fora também, né? Não, mas o do Kizuna tava um 10, pô. Tava um 10. Eu tava de boa. Eu tava uma caixa em cima da caixa. Eu tava um 8, um 8. Só que tava muito... Não, mas o do Kizuna tava de boa. Ele tentou o seu cenário, ele tentou. Tu não viu o meu, Heitor? É que eu tomei uma pizza no setor do leu. Oi, Heitor. Então, só 10, mano. Heitor, Heitor. Oi? Então, o deck vale o primeiro andar e a garagem. É, não sei. A garagem a gente não combinou, né? É aqui em cima só e ali fora. É, a garagem é o primeiro andar, né? Aí não pode, né? E o deck? É, aqui em cima e... Como é que atira nessa bosta? Tô percando o botão do mouse. Tu jura que é assim? Mano, é porque o que eu tinha falado era o primeiro andar até o deck, né, mano? Não incluir a garagem. Porque pra você acessar a garagem, você tem que ir pro andar de baixo, tá ligado? Ah, a garagem não vale? Eu vi a Pudinho olhando aqui tudo. É, eu tava olhando a garagem. Ah, beleza. Se ela olhou, beleza, tá ligado? Mas vamos fazer que não vale mais agora, tá? Oi, gente. Será? Você se matou, Heitor? Caralho, eu não fiz esse vento, você acredita? Ah, você tava numa área que eu nem tava procurando, tá ligado? Mas a Pudinho foi, então, beleza. Ô, Heitor. Dá pra entrar na garagem no começo. Eu fiquei ali na garagem, por quê? Mas é que pra sair da garagem, tem que acessar pro andar de baixo, tá ligado? A não ser que você vá lá pra fora e suba por ali. Apesar do cara que odeia plantas aí, ó. Ah, véi, você fez a mesma coisa que eu ia fazer, mano. Ah, sério? Sim. Se tiver dois itens iguais, já sabe, né? Como é que você consegue coisar, mano? Não consigo fazer essa coisa aí que você faz. Ah, mano, faz aí, pô. Ó, eu confesso pra vocês que classificaria o meu como um 6, mano. O meu tá um cocô. Não, eu estou falando não da qualidade do esconderijo, mas sim da licheza dele, mano. O meu, se a pessoa olhar um pouquinho pro canto, já vai ver, já, véi. Tá muito merda. Ah, agora eu tô vendo vídeos. Até porque roubaram o meu lugar principal. Não, um 7, um 7. Um dos players já tinha visto. Ih, o que que ela era? Era um jornal na estante, é. Tava realmente. Era só olhar um pouquinho que tava pra ver. É, aí é complicado. Ou seja... Olha o GameCube! Vou ficar jogando videogame, vocês que cassem aí. Oxi, 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 olha o GameCube. Mas não... Ah, é aquela sensação de você querer continuar jogando, mas você sabe. A pessoa tá tão fora do lugar ali, tá ligado? Eu vi o que que tá. Eu falei, ah... É, foi, 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 foi. Foi mesmo, oxi. Corre, não! Como é que eu vou colocar lá e botar a bezerra? Ah, mas aí, porra, aí trolou, mano. Fora o bebê do lado, escondido no cantinho do lado, não vai dar conta. Zaza, como você tem coragem de matar um bebê, Zaza? Eu não matei, eu só levei pra um lugar melhor. Pô, não é a mesma coisa? Eu levei ele pra casa da tutela lá do adolescente jovem. Você levou ele pro conselho tutelar? Foi. Ó, falta um... Ai, caralho, isso foi muito bom. E aí, gente, cadê o... Mano, não é possível que vocês não tão ouvindo, velho. Não é possível. Caralho, mano, eu só tenho uns 10 touts já, velho. Não, ele é um lugar, é muito fofo. Ele usou o áudio altão aí. Não, é, mano, o lugar tá horrível, mano. Não, não tá saindo não, Heitor. Mano, o som do jogo de vocês tá muito baixo, velho. Ele não tá mentindo, não tá saindo. Mano, eu não tô mentindo, eu não tô mentindo. Eu vi um ai, agora. Ai. Ai. Eu vi um ai. Era eu. Ai, caralho. Pudim, isso tá permitido viver perigosamente? Está, cara. Tá muito cedo, meu amigo. Tá, por quê? Tá na hora do... Ah, 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 tá na hora do... Não, 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 não. Ah, a música tema mexeu comigo, velho. Está permitida a caçada de trouxões, não está, mano? Em 10 segundos aí, cabulho. Ah, agora. Com 10 segundos rápido. Então, ah... É, 1, 2, 10. Não tá na garagem não, né? Ah, ali não tá, jogo sério? Não, não pode. Não tá, não, tá aí. Que merda. Esse round de entrada também não, né? É só andar, mano. Ah, e é, filho de mano. Ah, é só o primeiro? Eu pensei que aqui... Eu acho que se transformaram numa mesinha de cabeceira, hein? Porque tá derrubadão aqui. Eu não consigo fechar essa merda? Ué, o bebê tá se mexendo? Eu mato não, sou eu. Fecha, caralho! Mano, tem alguém aqui atrás nessa porra? Eu tô vendo um trouxa atirando, mano. Eu tenho que gastar minha bomba, tá, galera? Era, velho! Você tava segurando a porta, seu corno! Eu não sei. Fala pra você. Eu não tava segurando a porta. Ela só não fechou mesmo essa merda? Ela só não fechou, ela tava bugada. Ah, que raiva, mano. Ah, ela tava bugada, mano. Mano, moleza, moleza. Já foi. Só foi o Churras até agora, né? Não. E o Zaza, mano? Eu tô vivo ainda. Fala a boca, Zaza! O cara é muito honesto. Zaza é ruim de bait, velho. Quando eu mato alguém, eu ganho uma bomba de novo. Não ganho? Não, não ganho. Não. Não, não ganho. Você ganha vida, eu acho. É, eu acho que eu ganhei. Oh, na moral, gente, olha só como era fácil ver, mano. E no começo da outra partida, o cara tava justamente nessa posição. Era muito fácil de ver. Depende, eu não sei nem o que você tá falando ou onde você tá. Não, não. É o bagulho do meu outro esconderijo. Muito de boa, cara. Ah, tá então. Meu peito, você mama. Eu fiquei todo preocupado, tá? O que é isso? Eu não sei como é que eu tô vivo até agora. Mano, você provavelmente é um objeto muito de boa no meio de vários objetos de boa e alguém não checou e parece que checou. Mano, eu sou um objeto que todo mundo passou por cima, ó. É um jornal, é um jornal. Não, isso é o que diz, né? Cara, cadê o taunt? Eu mandei um monte. Eu tô mandando, não tá ouvindo? Só que não. Não. Falou que tá meio bugado? Qual que é o botão do taunt, melhor? F3. F3? Eu acho que era Q. Eu acho que ele não tá mandando, tá de meme. Joga os itens daqui, mano, e joga os itens lá pra grama. A gente não pode descer lá mesmo, então deve ficar menos coisa pra se transformar. Caraca, cê trai rádio. Ah, isso foi mesmo aí? Tu viu só depois da acção? Ah, uma vez na vida é influência, mano, é influência. Vai dar taunt aí, ô, coisa. Vai dar taunt aí, ô, sem coragem. Tô 25 de vida. O Zazal tá fazendo. Eu tô fazendo. Caralho. Tá mesmo? Fazendo? Eu falei. Eu não ouvi nenhum momento, velho. É verdade, eu não ouvi nenhum momento pra caralho. Ah, ele deve tá lá fora, pode? Acho que lá fora não pode, né? Não, não pode, lá fora não pode. Aqui! Parou, como é que vocês não checaram vazio, pô? Ô, Zazal, mas aí você deu muito mole, porque o Kid passou, te chutou e você ficou no chão. Não, eu andei. Aí ele ficou de boa. Não, é por isso que eu botei te chutou, tipo, entre aspas, tá ligado? É, mas eu pude entrar na saca e com medo. Ele não notou. Aí você voltou pro meu lugar, mano. Vai, Kazuya, cadê você, mano? Opa. Beleza, velho. Não, isso aí é porque tem um bagulho de vida aqui dentro, ele pega sozinho. Ih, achei. Eu acho que eu enfiou o cara na minha boca e não tirou o cara. Ah, meu Deus, esse meu time não tá checando as coisas, velho. Ah, meu Deus.